Olá, meus irmãos queridos, aqui do meu canal Jefferson Brandão Advogados. Falamos muito sobre criptoeconomia, falamos também sobre endividamento bancário, né? 80% da população brasileira está endividada nesse momento, conforme a Confederação Nacional do Comércio, que expôs esses dados terríveis para a nossa população. Isso quer dizer, de 10 pessoas que você conhece, 8 têm dívida, provavelmente eu e você também. Quem não estiver inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho aí para poder receber notificações, dê um like para que chegue a mais pessoas endividadas nesse país. Eu tenho entrado numa cruzada para ajudar as pessoas que estão endividadas, e eu lembrei de uma história. Eu estava conversando com dois amigos e um deles, né? Sabendo que eu sou especialista na área, falou sobre a questão de estar com o nome negativado. E o meu outro amigo falou assim, cara, entra no aplicativo do Serasa, dá uma olhada lá na sua situação. E ele fez isso. Na semana seguinte, ele estava comemorando que ele conseguiu resolver, que eram problemas pequenos, né? Em tese. Mas que no valor total da dívida, ele não conseguiria pagar. Só que estava com um feirão, vamos colocar assim, que estava dando grandes descontos. Então, na semana seguinte, esse meu amigo estava comemorando que tinha conseguido pagar essas pequenas dívidas e que depois de três anos teria o seu nome limpo. Isso quer dizer, às vezes, você está com uma dívida que você acha que não pode pagar, mas você pode. Eu estou aqui, estou até aqui no meu login do Serasa, né? Vendo o meu nome. Até vi aqui que tem umas coisinhas da Oi, né? Dívidas não pagas que eles alegam. Eu não tenho conta na Oi já, eu acho que aos 10 anos. Mas eu estou até aqui olhando, né? Talvez eu tenha esquecido algum boleto em aberto, né? Então eu vou até olhar melhor. Mas está aqui um feirão com 99% de desconto. Está aqui Bradesco, negocia agora até 95%. Então, às vezes, essa dívidazinha que você tem com uma operadora de telefone, com um banco, um empréstimo. Às vezes, você vai lá no aplicativo do Serasa, faz a inscrição, né? Eu coloquei meu CPF, fiz uma inscrição, botei senha. Então, eu tenho um login. E aqui eu vejo tudo. Ó, feirão com ofertas, verifique seu acordo, negocia. Tem até aqui, ó, um token Bradesco. Negocie suas dívidas. Pessoal, vá resolvendo problema por problema. Às vezes, você está devendo o seu imóvel e uma conta de telefone. Se você puder, resolve a conta de telefone. E vamos lutar na justiça para resolver o problema do seu imóvel. Mas o que você puder fazer sozinho, faça. Não descapitalize. Vai lá e resolve o problema. Às vezes, aqui, você pode fazer uma proposta. E eles vão ver, tem o seu score, né? O meu até está legal. Então, aqui, quem fala é uma pessoa que lida com dívidas há 20 anos. Resolva o problema. Aproveita agora quem está empregado, né? Que vai receber o seu décimo terceiro. Dê prioridade à resolução de dívidas. Em detrimento de aquisição de algum bem. Ao invés de sair para almoçar fora, jantar fora. Faz uma comidinha gostosa dentro de casa. E pague a dívida. Vamos virar esse ano com menos problemas do que a gente teve em 2022. Foram muitos. Essa é a orientação de utilidade pública desse advogado. Procure o aplicativo do Serasa. Baixe e olhe a sua vida lá. Veja se você pode resolver alguma coisa. E a partir daí, você vai começar a resolver problemas. E resolvendo, comemore. Comemore. O meu pastor Rafael Lemos, do Centro Evangelístico Internacional de Cabo Frio, sempre fala, a cada conquista, comemore. Então, se você conseguir resolver ali o boletinho da operadora de telefonia, comemore. Comemore. Vamos passar de ano comemorando conquistas. Não esqueça de se inscrever no canal, dar um like. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 10 pessoas, que provavelmente 8 estão precisando desse conselho. E nunca se esqueça. Você tem direito. Não esqueça de se inscrever no canal, 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 não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado.